Fala pessoal, eu sou o Leandro Ripoli, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aí Canta. Hoje eu vou contar para vocês sobre essa troca do Leonardo entre Gustavo Lima e Eduardo Costa. Vem entender essa história! É isso mesmo, meus amigos. Leonardo deve trocar Eduardo Costa por Gustavo Lima. A história é o seguinte, Eduardo Costa e Leonardo já não estavam se dando bem profissionalmente. Eu acredito que a amizade dos dois ainda esteja preservada, mas eles já tinham parado com o projeto do cabaré há algum tempo por algumas divergências. E na última live, o Leonardo teria desaprovado as atitudes do Eduardo Costa. A gente pôde reparar em alguns momentos da live que o Leonardo tentou tapar a boca do Eduardo Costa para algumas coisas que ele falou. Realmente ele passou do tom em algumas das afirmações que ele fez e o Leonardo não teria gostado dessas atitudes. E por isso, deve ter uma troca. Leonardo pode e deve, muito provavelmente, substituir a parceria musical que ele tem com o Eduardo Costa por Gustavo Lima. Para quem não sabe, tanto o Leonardo quanto o Gustavo Lima são artistas da Audio Mix. Vocês puderam perceber que recentemente teve uma live da Audio Mix que contou com o Gustavo Lima, contou com o Leonardo e também César Minotti Fabiano. Eles já deram uma prévia ali naquela live da dupla, cantaram juntos. E a ideia é o seguinte. No ano de 2021, Leonardo e Gustavo Lima devem fazer um projeto juntos. Um projeto bem similar ao cabaré, onde eles vão cantar músicas antigas, músicas atuais. Fazer uma dupla que deve rodar aí o país inteiro. A informação que a gente tem é essa. Os dois devem iniciar esse projeto juntos a partir do ano que vem. E, em breve, eles dariam aí uma prévia desse projeto na próxima live de Gustavo Lima, onde ele teria convidado o Leonardo para fazer uma participação especial na sua live. Quem acompanha Gustavo Lima e Leonardo sabe que, frequentemente, os dois estão juntos aí nas redes sociais, fazendo viagens juntos, indo pescar, um na fazenda do outro, um na casa do outro. E isso aproximou muito os dois. E o desejo que ambos têm de fazer uma dupla musical é muito grande. São dois artistas de primeiro escalão, renomados. E tem aí por trás essa grande apoiadora, que é a Audio Mix, dona do Vila Mix, que é o maior festival de música sertaneja do país. Então, muito provavelmente, a gente vai ter aí essa dupla Gustavo Lima e Leonardo. E você? O que acha dessa dupla? Você gosta? Te agrada? Deixa aqui nos comentários. Fala se você aprova essa dupla. Se você está ansioso para ver, de repente, esses dois fazendo um projeto juntos. Se você quer ver a live com Gustavo Lima e participação de Leonardo. Deixa para a gente aqui a sua opinião. Certo? Se você ainda não segue o Aicanta no Instagram, você está perdendo tempo. O Aicanta é o maior portal de vídeos, voz e violão do sertanejo no Brasil. São mais de 2 mil vídeos, voz e violão. Tem os principais artistas, tem o pessoal que está começando. Tem muito conteúdo bom para você que gosta de música sertaneja. Vai lá, segue o Aicanta. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, é muito importante para a gente. Fechou? Tamo junto!